Amanhã, juiz de fora, estarei clamorando seis anos de um renascimento. Vocês me marcaram. Não tenho lembranças tristes, só alegria. Todos nós somos passageiros aqui na Terra. Agradeço a Deus pela segunda vida e a missão que Ele me deu por estar à frente por quatro anos na presidência da República. Já que vocês se identificam muito com o Cleitinho. No tempo que eu me enxerguei deputado, nos anos 90, não tinha telefone celular. Eu era muito parecido com ele. Eu amadureci e ele está amadurecendo também. Uma grande liderança do nosso Estado, Minas Gerais. Por aqui também, novas lideranças têm aparecido. Algumas aqui presentes. Vocês sabem quem são? Isso nos conforta. É sinal que temos peça de reposição e podemos acreditar num Brasil melhor para todos nós. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. No dia 7, estaremos na Paulista. Convido a vocês, convido a vocês a assistirem os pronunciamentos na Paulista. Afinal de contas, não é a semana da pátria. É a semana de nós lutarmos pela nossa liberdade. Nós temos muita responsabilidade. Se quisermos voltar o que éramos no final de 22, nós temos que plantar agora pelos municípios. prefeitos e vereadores. PH é uma capital muito importante para nós. O Bruno Egler tem tudo. Uma vez eleito, faz ele juntamente com a sua vice, o coronel Cláudio, uma boa administração aqui nessa capital. Qualidades ele tem. E eu acredito que a maioria dos eleitores entenderão a importância do seu voto. Até há pouco tempo, todos os políticos eram iguais. Vimos, com o passar do tempo, que não é bem assim. Lá atrás enfrentei uma pandemia, enfrentei uma guerra lá fora, onde os preços explodiram no mundo todo. Nós conseguimos fazer essa contenção aqui no Brasil, dado a qualidade dos ministros que nós tínhamos e parte do parlamento que nos atendeu. Zeramos muitos impostos, como o dos combustíveis. Zeramos o DPVAT, entre tantas e tantas outras coisas. Fomos o único a diminuir a carga tributária ao longo da história do Brasil. Um prefeito pode fazer algo semelhante. Ele tem menos massa de manobra para fazer isso aí, mas pode fazer. A escolha do secretarado técnico e não político, isso é muito importante para o município. Vamos acreditar no nosso Brasil. Temos tudo para sermos uma grande nação. Ao longo do nosso mandato, reaprendemos a cartão internacional, a ser orgulhado o velho de amarelo, a dar o devido valor à família brasileira, ver o que é, o que representa a nossa propriedade privada. Conosco não se falava em liberar maconha, e nem liberar o aborto de forma desavergonhada, como vem sendo tratado no momento. Vamos plantar, vamos acreditar. E eu peço a vocês, logicamente aqui seria até dispensável pedir, mas o trabalho de cada um, para que no dia 6 de outubro, o número 22, Bruno Engel, seja realmente confirmado por vocês nas ruas. Acredito em BH, acredito no Brasil. Um abraço aqui, ao meu gordinho mais simpático aqui de BH. A minha querida, que eu vou de aplaudir também. Todas as vezes aqui. Vamos em frente, que a vitória é nossa. Muito obrigado, BH. Um abraço a todos.